Passa a planta, passa o plano Que a meta esse ano é venas, tudo rico Passaporte carimbado, bermudas, florida Eu vou pra Porto Rico, ei Mira a dica, mira a dica Me swag, me drip, não és pra tu bico, ei Mira a dica, mira a dica Me swag, me drip, não és pra tu bico, ei Mira a dica, mira a dica Me swag, me drip, não és pra tu bico, ei Mira a dica, mira a dica Não é vaidade, frieza ou maldade Só sinto que nasce pra isso Rolê na cidade de Jeta lacrado Com dentes de ouro maciço Viajando o mundo degustando vinho, canapés e queijo suíço Caminhada longa de trabalho esfuço E acho que mereço isso Passo tempo, passo os anos, minha meta não mudo, entendo a lei do cargo Eu vibro com todo e planto respeito pra colher moral na quebrada Eu verbalizo minhas rimas no beat e exerço o poder da palavra Se a vida é uma peça, tô improvisando e ainda exijo palmas Sou leão na selva morrendo de fã Então por favor só não me peça calma Se o trap é tendência, tô ditando moda E sem cobra nada, tô te dando aula Se a vida é uma escola, virei professor Minha arte tá dando rolê nesse mundo Busou série, alquilo e assassino no beat Invade sua escola e tô matando alunos Invade sua escola e tô matando alunos Invade sua escola e tô matando alunos Cache na conta, respeito dos mestres A viseira, home office Chaves girando, meu sangue tem jazz Na puxei de crema com os glosses Minha mente na beitava, pô é o ponta Não vai precisar de uns botes Cês se perde, cê é uma pra ciberde Liga o ei, cego jete Tenho na postura de pede Prateleira vai te ser pila cheia Mas lá fiz e não é mais cheque Cinco, quatro, talheres de prata Nao do solução em late Metendo dança de Louisville Blue bass, cão tipo blues e jeans Todos notaram, ganhou uma brinx Cache na seda de karate Ó como ele vem só no passe-car Perfumezina, mas gera pano Dias contados com 7k Elevando mensinanças Passa a planta, passa o plano Que a meta esse ano é Venostro do Rico Passaporte carimbado, bermudas florida Eu vou pra Porto Rico Mira a dica, mira a dica Me swag, me drip, não és pra tu bico Mira, mano, mira, mano Não tenta comigo que puxa gatilho Passa a planta, passa o plano Que a meta esse ano é Venostro do Rico Passaporte carimbado, bermudas florida Eu vou pra Porto Rico Mira a dica, mira a dica Me swag, me drip, não és pra tu bico Mira, mano, mira, mano Não tenta comigo que puxa gatilho E aí 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 E aí